Bom dia pessoal, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Estou aqui na casa do nosso amigo Ed, na cidade de Solidade, na Paraíba. Ed, gente, gravou um pequeno vídeo pelo amigo meu e me mandou o vídeo me chamando que ele está com um problema de saúde e me chamou para fazer uma campanha para ele e eu fiquei comovido a ajudar o nosso amigo Ed. Nós somos amigos de infância, há muitos e muitos anos que nós se conhecemos, há três décadas ou mais que a gente se conhece. Aí eu saí 12 quilômetros, estou aqui na residência dele para a gente fazer uma campanha para ver se nós conseguimos ajudar o nosso amigo Ed. Bom dia, Ed. Bom dia. Tudo bom, Ed? Está mais ou menos. Está mais ou menos, né? Está dando para ir viver. É isso mesmo, esse aqui é Ed, gente, ele tem problema de saúde. O Ed, aí como foi, como foi que aconteceu esse, esse problema seu, que é recentemente, né? Que você falou. No caso, na terça-feira eu me levantei do quarto e fui no banheiro, mas fui de pé descalço. Aí recebi que nem um choque terno. Sei, sei. Aí corri no banheiro, no balto, tomei um copo d'água, aí não subiu para a cabeça, só desceu e ficou no braço e na perna, só que ficou o braço e a perna esquecida. Estou entendendo. Aí eu fui para o hospital daqui, daqui eu fui para o hospital de Campinas. Sim. Fiz uma ressonância, não deu nada, só deu no exame de sangue, só deu colesterol. Só deu colesterol. É, mas até agora eu ainda estou sem poder me movimentar solto. Quer dizer, Ed, que você está com problema ainda, você já tinha um problema na perna direita e na esquerda, né? É, agora ficou na perna esquerda. Aí agora recebeu outro problema na perna esquerda e na perna direita, que era o lado bom que você se firmava, né? Estava no lado esquerdo. Aí você está impossibilitado de poder andar. É, estou andando, mas assim, pegado uma bengala ou a mulher pegada comigo. Eu acredito. Para andar só eu não posso, mas eu não seguro nunca, eu tenho medo de cair. Tenho medo de cair. É. Estou entendendo. Ou é, daí você gravou um vídeo que o Marinaldo mandou para mim. Aí eu só gosto de colocar um vídeo no canal, quando é eu que filmo. Ou é assim, ó. Se uma pessoa gravar um vídeo de outro aparelho telefônico e mandar para mim para eu colocar no meu canal, eu coloco, mas o povo não assiste, não. Exatamente. O povo só assiste, eles querem ver minha fala. Se eles verem que é minha fala, é como se diz, eles assistem. Mas se não for, eles não assistem, não. Aí, Ed, eu vi aquele vídeo que nosso amigo Marinaldo mandou, pedindo um socorro para você, uma ajuda. Eu digo, eu vou lá na casa do nosso amigo Ed. Aí eu estou aqui pessoalmente, dia 14 de fevereiro. Aí você está precisando de quê? O que é que você precisa? Rafael, é o seguinte, eu preciso de medicamento. De medicamento. O que vem é bem-vindo. O que vem é bem-vindo. É. Toda ajuda com Deus é boa. Com certeza, Ed. Ou é de problema de alimentação. Você tem, está se alimentando bem. Estou me alimentando bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, no caso, você está precisando de quê? De remédio, de dar algum trocado para algumas necessidades pessoais. É, porque eu pego num dinheirinho, eu tenho como comprar uma fruta, né? Com certeza, Ed. Com certeza. É. Uma banana, essas coisas. Porque a gente está, nesse jeito, a gente tem que estar se alimentando. Tem que estar se alimentando. E tem que ser uma alimentação mais saudável, mais melhor, né? É. Porque um doente, ele tem que comer uma comida melhor. Exatamente. Porque devido a doença, a gente não pode comer o que vem pela frente. Porque também, você sabe, na casa dos pobres, o alimento é feijão, arroz e cuscuz. Feijão, arroz e cuscuz e rapadura preta. Exatamente. Aí, um doente não pode comer, né? Não pode estar comendo toda a qualidade desse tipo de comer, que não tem sustância também. Não tem sustância. É nessa maneira que eu estou dizendo. Nessa maneira. Aí, gente, eu estou aqui na casa dele, em Soledad, na Paraíba. Aí, ele tem uma conta. É de uma filha sua. É da minha esposa. Da sua esposa. Ela não está, não? Não está, não. Porque ela está nas casas, passando cinza, na testa dos outros. Porque ela não trabalha na igreja. E é? É. Pronto. No caso, hoje é quarta-feira de cinza, né? É. Ela está cinzando o pessoal para livrar do que é ruim, né? Exatamente. Ô, é daí, eu estou com o número do seu Pix aqui. Aí, eu vou divulgar aqui no meu canal. Quem puder e quiser, gente do coração bom, gente de Deus. Colocar alguma ajuda para você, para um medicamento, para alguma coisa. Eu vou divulgar a sua conta do seu Pix. Aí, o que vim é bem-vindo. É bem-vindo. Seja o que Deus quiser, que nem eu estou lhe dizendo. Pode cair algum dinheiro e pode não cair nada. É. Pode cair um real, dois. Um real, dois. Quem puder, gente. Se estiver ouvindo o meu vídeo no canal do YouTube, por gentileza puder. Dá uma força aqui ao nosso amigo Ed. Faça isso que Deus faz. Por nós todos, né, Ed? Exatamente. Aí, gente. Quem puder ajudar o nosso amigo Ed, ele vai divulgar aqui o número do Pix da esposa dele. Que ele é que nem eu. Nós somos alfabetos. Nós nem sabemos ler e nem escrever. Ô, Ed, por gentileza. Me diga o número do Pix dela. É CPF, que nem você disse, né? É CPF. Mas é embaixo, Ed. Não sei. Tá aqui. 060. 060. 998. 998. 944. 944. 89. 89. É o Pix da sua esposa. Maria José Alves. Esse Pix, gente, é no nome de Maria José Alves, que é a esposa dele. Ô, Ed, aí alguém querendo ligar pra você, alguma informação, alguma coisa. Você tem telefone? O telefone é esse mesmo. É 96... 9... 98... 998... 46... 46... 70... 70... 70... 32, gente. É o telefone de contato do nosso amigo Ed. Quem quiser falar com ele, alguma informação, alguma coisa, pode ligar nesse número, que ele atende na hora, e vocês dialogam o que acontece, né, Ed? É. Ah, pois é, Ed, tá o seu número, está no canal do YouTube, quem puder e quiser ajudar você, que eu sei que Deus vai tocar no coração de cada um, para lhe ajudar, e vamos aguardar os homens de boa vontade. O seu telefone está no vídeo, o seu Pix, é só nós aguardar e agradecer a Deus e torcer que aconteça coisas melhor, né? É, que Deus quiser vai acontecer. Valdeir Moraes, em Campina Grande, 45 anos de ramo no seguro, de carro e moto, no bairro do Catolé. Adonis, pneu forte, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, oficina vulcanizadora, a organização é de Adonis. Não vou botar muita gente na divulgação, isso por vir, não ficar grande. Fernando Lima, lá no sítio Cabeçudo de Barra de Santa Rosa, nosso amigo Felipe Vitória, no sítio Capivara 3, município de Solânia, no Brejo. Ah, pois é, Ed, o vídeo tá feito, quem puder ajudar você, vai entrar em contato com você e vamos aguardar, viu? Eu tenho que muito agradecer a você também, viu? Valeu, Ed, eu, esse canal, Ed, não é meu, é do povo, quem precisar de alguma campainha, só que eu, Ed, trabalho assim, eu não quero que ninguém bota assim um dinheiro pra uma pessoa que tá necessitada, eu não quero que ele bote na minha conta, eu quero que bote na conta da pessoa, porque fica melhor, tá entendendo? Eu não quero que ninguém deposite dinheiro, por exemplo, pra você na minha conta, deposite direto na sua. Aí você dizia que tá precisando de uma vitamina, como é a vitamina? A vitamina é, vitamina forte. Vitamina forte. Ô, Loi, vem cá. Ele tá precisando, gente, de uma vitamina, chamada vitamina forte, Ô, Ed, foi o médico que passou pra você? Não, o cara compra ela sem receita mesmo, na farmácia. E é? Esse cara já vem. Ô, Ed, aí tem quem vai pegar essa vitamina lá pra você? É, minha mulher vai. Senhor. Mas ela não tá. Não é uma vitamina que ele tomou e me deu. É. Apetivite. Apetivite. Apetivite, o nome da vitamina. É. Pronto. Que ela serve só assim pra abrir apetite pro cara comer, mano. Pronto, pronto. Tá, beleza, Ed. Tá, beleza. Ô, Ed, se tivesse uma pessoa pra ir buscar, eu te compraria ela logo e uma pessoa ia pegar pra você. Mas essas medidas não vão. Eu tinha como te dar a vitamina. Aí tu não sabe o preço, não. Não. Agora eu não sei quanto é que tá, porque faz muito tempo que eu tomei ela, sabe? Tô entendendo. Faz uns três anos, quatro anos. Sei. Mas parece que na época que foi comprada foi, não sei se foi vinte e cinco ou foi trinta reais. Ou foi trinta. É, eu não sei agora quanto é que tá. Sei, tô entendendo. Mas a vitamina eu vou lhe dar, Ed. Agora que eu não sei comprar, eu não sei. A não ser que eu lhe dê o dinheiro e você compra. É, se você quiser me dar o dinheiro com a minha gelada, manda ali comprar. Pronto. Eu lhe dou o dinheiro e você compra. Vou lhe dar, porque quando eu faço, quando eu faço uma campanha pra uma pessoa, a primeira pessoa a ajudar é eu, que é pra Deus abrir os caminhos. Tá aqui, ó. Nosso amigo Ed. Aí, Ed. É. Pra Deus proteger você, viu? Compra sua vitamina. Aqui é meu amigo Benedito, que já tá doando. Tô doando aí, dando minha parte. Espero em Deus que todo mundo que veja esse vídeo lhe dê uma ajuda. Deus abençoe a quem me ajudar. Amém, Ed. E a nós todos. A nós todos. A nós todos. Ah, pois é, gente. Pra ver esses vídeos, se inscrevam no canal Benedito Silva, Vigo dos Oito Baixo, deixa o like, compartilha os vídeos. Aí, eu vou perguntar logo a tu. Mais ou menos, quando é que vai sair esse vídeo aí na televisão que eu assisti também? Na hora que eu chegar em casa, eu posto ele. E é hoje. Tá bom. Você, quando chega o negócio lá de tarde, como é que o calor? É, negócio, quando for meio-dia, ele tá no canal. Tá onde? Ah, pois é, gente. Minha parte, eu já fiz. Vim de lá até aqui. E fiz minha contribuição e tô ajudando com o vídeo. Quem puder, ajude. Fica todos com Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fui embora. Tchau. Fui embora.